Está iniciando mais um vídeo Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês E é, mano, hoje é o dia do evento do carro aqui, mano Agora, onde que entra nesse lugar, eu não sei, tio Algum lugar que entra, mano Vou ter que chegar ali onde estão os caras, velho Tô meio atrasadinho aqui Na hora que eu vou começar a gravar, caiu a energia, aí me quebrou Mas como é que eu entro aqui, velho? Como é que entra nesse lugar aí, mano? Ué, cadê como é que entra ali, velho? Tô rodando feito um doido Qual é, dessa cerca aqui quebra pra passar ali? É só assim que entra? Nada, aqui não quebra não, filho Ah, tem uma entradinha ali, velho É por baixo, é isso? Nossa, como é que eu vou entrar ali, velho? Ah, é por aqui, ó Ou não? Ah, já sei por onde entra, mano Caralho, como é que entra nesse lugar, mano? Que isso, tá dando voltas e voltas aqui, velho Eu vi um carro passando aqui Deve ser por aqui, nessa parada Não é, é por aqui É aqui Tá, porra Porra! Tá cego aí, caralho? Toma, não cego, eu dei do cara, mano Tá, os caras tão falando no Discord Provavelmente algumas coisas Eu vou deixar o Discord aberto aqui, vocês vão ouvindo, calma aí Aí, boa Ô, Paulo, como é que a gente vai fazer pra quando for começar o bagulho? Joga na buzinada, joga na buzinada É, a gente dá um aviso geral e no 3 todo mundo já começa a chocar, mano Não é bom, mas... Outra coisa O Flair demora quanto tempo pra pagar? Outra coisa Cuidado se for já, o meu carro parou Cuidado se for sair do carro Eu diria pra esperar acabar, tá ligado? Pra não dar problema de ser atropelado aí Ficar chororô, ficar enchendo saco Então faz assim, ó Joga a Flair pra cima, na hora que ela cair no meio da arena começa Alguém tem Flair? Vou fazer assim, ó Tem uma arma aqui Todo mundo consegue ouvir tiro? Esse evento vai ser rápido, hein, guys? Caramba Dá um tiro teste aí, pra cima Eu vou dar, ó Vê se todo mundo escuta aí Escutaram? Não Não Mano, só vai lá e buzinna o caminhão É, buzinna o caminhão Ah, pode querer o bloquinho, buzinna o caminhão pra começar Terceira buzina começa Terceira buzina, terceira buzina Tem mais gente não, calma aí Você inventa aqui os 3 últimos vai ganhar Vai ficar uma premiação, guys Então tem que destruir os carros e ficar inteiro com isso aqui, mano Nossa, ele vai vir de Ferrari aquele ali, velho Tá, e aí? Só o da onda aí, já? Tô, 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 tô Também mutei todo mundo, guys Eu tenho que ouvir 3 buzina do caminhão lá, hein Vamos ver Não, isso aí não é buzina de caminhão, não Vai, vai É demolição, filho Nossa, acho que meu carro é bom pra isso, hein, velho Tenho 38% de gasolina Minha estratégia é deixar esses caras se batendo, velho Já saiu? Ué, já saiu? Caralho Eu vou só de ré, vou só de ré Eu só de ré, mano Só de ré, estratégia Sai, sai! Eita, nois! Meu carro voou agora, velho Aí, ó Eu bati em um ali Vou pegar aquele azulzinho ali Nossa, o cara bateu em mim, mano Caralho, tô vendo nada, tio Nossa, bateu só, eu vou de ré Toma Meu carro já derrui, calma Toma, toma Aquele ali já parou já De boa Um já tá parado, tranquilo O meu é uma banheira, mano Dá pros caras acertarem muito fácil, velho Mas ele tá aguentando, tá aguentando, filho Só bater, irmão Aquele ali já tá parado Toma Já encostei no canto Não, não vai parar, não Não, vamos desviar Bati ali naquele ali Um bateu em mim Nossa, eu fiz a imprensada ali agora, velho Eita, nois! Que bater, são doido, velho Calma, filho Vou ganhar esse do ornei, mano É 100k, mano Primeiro que ganhar é 100k, tio Vou pegar esse aqui Meu carro tá querendo parar, velho Não posso ficar batendo mais Vou ter que ficar fugindo um pouco Deixa ele bater na traseira aí, ó Esse aqui eu fico atrás Esse aqui, ó Toma uma Eu vou dar só a traseira pra eles, ó Uh, meu carro tá querendo parar Tá querendo parar Tá querendo parar, mano Nossa Aí, ferrou Parou Puta que pariu, velho Caralho Nossa, mano Saiu muito Esse carrinho vermelhinho aqui É muito bom, velho Caraca Que isso, doido Eu não vou sair do carro Porque eles são em disputa ainda Tem um Dois Ó, táxi O louco Carro de táxi, mano Eu não sabia que aquele táxi tava participando, não, velho Acabou, acabou, acabou Acabou, acabou Que isso, mano? Aê, o de vermelho, você viu? Eu vi, pô O táxi ganhou Vamos lá, vamos lá Aquele táxi tava parado ali Achei que ele nem tava participando, mano Caramba, velho O táxi é... Ah, mano Aí que é, mano Aê, o táxi ganhou Marmelada, marmelada Esse táxi aí foi marmelada É o táxi, mano É o táxi É o táxi É o meu táxi É o meu táxi, velho É o meu táxi, velho O táxi tava parado ali Eu achei que ele tava parado Aí, rapaziada O táxi, ele não... Ô, tá aí O táxi perguntou se eu podia participar O táxi perguntou se eu podia participar Eu falei que não Os cara falou que não E ele falou que não Aê, esse táxi quebrou, nós Marmelada Vamos ter que fazer de novo Pode ser que eu ganho, velho É, acho que o certo seria de novo Esse táxi aí quebrou, velho É, de novo, de novo, de novo Bora fazer de novo, bora Vambora, fi Vai ter que acertar meu carro ali, mano Pô, ficou maneiro isso aqui, velho Caralho É, eventinho massa, velho Que isso? O cara ali, mano É o taxista, eu acho Os cara tão puto com ele Olha lá Ah, caralho Deixar o mecânico Consertar aí, velho Ô, irmão Você é mecânico, irmão? Eu não, velho Pode crer, pode crer Vai esperar os cara Consertar aí, xe E aí, é o Joel aqui? E aí? É, eu fiquei em segundo, pô Ô, louca Aí sim, hein Qual que é seu carro? Qual que é seu carro? Esse aqui, esse aqui Ô, louca Aí sim Tá aí, os carros lá no cantinho Pô, só eu que vim aqui preparado, velho E carro, velho Calma aí, eu vou ajeitar, vou ajeitar Calma aí Ó, assim, hein, você tem, ó Carrão, hein? Sim, o carrinho tá bom Rapaz É extintor aqui no meio? O problema é que... É, é um nitrão aí O problema é que é uma banheira Que todo mundo consegue ver de longe, né? Não, mas essa banheira é fácil de bater, pô Então, por isso, pô Rapaz Quebra uma rata Isso aqui é lata, sim Isso aqui é lata, pô Isso aqui é... Não, não Mano, esse é o banheirão, velho Mas o táxi O táxi, vou falar uma coisa pra você O táxi não é de Deus, não Por isso que ele ganhou Não, opa, aquele táxi Eu ia bater nele Só que eu vi de parado Pra mim não tinha ninguém ali, velho Eu achei que ele já tinha parado já Não era pra valer o táxi, mano Pô, essa porra aí é um... Isso aí é um Opala? Rapaz, isso é uma mistura de Opala Mas é um Xerbolá esse aqui É um Xerbolopala É um carro Dois carros me preensou É um Camaro É um Camaro antigo, velho Simplesmente Dois carros me preensou Deu nem graça Do Transforme-se Eu vi essa aí, velho O cara foi preensado ali, velho Pô, de quem que é esse táxi foi? Não sei Não, era mesmo Mas me roubaram Falaram que não podia, né Aí os caras pegaram Peraí, peraí, peraí O cara roubou Olha aqui, filha O que é que decidiram ali? Vai de novo? É, mas vai ser sem valer nada Ah, é de boa Agora é só pra zoar Pô, tinha que me dar tag pra você Ah, tranquilo, é Pode ser, velho Pra ser sem valer nada Tá tranquilo Pô, foda o táxi ali, né, mano Porra Mas tá de boa Pô, vou mais uma Que essa aí fica maneiro, velho Esse eventinho Deixa eu ver o que os caras vão decidir aqui Que eles tão falando no Discord, né Acho que vai dar premiação ao pessoal ali Ganhei, 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 ganhei Pô, louco, boa, boa Sou eu, sou eu, sou eu Posso passar meu número já Pra receber a premiação? Cê tá doido? Ganhei uns pila pra comprar o Gord, pai Fechou o balaio Pai, troquei? Pô, louco, o cara tá quebrando os carros lá, mano Vai quebrar os carros dos outros Tá ligado? Quer tomar um salve, mano? Quer tomar um salve Pô, pra abrir teu carro Fala com ele aí Cadê os mecânicos? Cadê os mecânicos? Coisa boa, hein? É? Vai ter, vai ter outro animal Mas, mas não vai ter Não vai valer nada, burro Tá safe? Cadê, mas cadê o mecânico? Ah, não vai valer, não O mecânico tá ali Tirando patinha Cadê? E aí, rapaziada Ele vai fazer de novo? Vai, vai ter mais um Vai ter mais um Cadê? Cadê o organizador? Eu acho que eu me lembro dessa tua voz aí, cara Eu me lembro dessa tua voz aí Pelo que eu acho Foi? Dá uma palhinha aí pra mim Fala aí Cadê o organizador? Opa, é isso? Vamos fazer o seguinte Faz a segunda aí Eu boto 50 mil aí O quê? Tu bota? Bota 50 mil aí pro ganhador Beleza, vamos fazer, vamos fazer então Fechou É isso, é isso Caralho, que é rico, porra É isso Vai ter outra treta Paga pro pai aqui, ó Só tem que consertar os carros aí agora Pera aí, ó Irmã, irmã, irmã Irmã, você tem me caro Certo, tem me caro, irmão 68, 86, 76 Cara, bora, vambora Um mais um, que essa aí eu gostei, mano Deixa os caras consertar agora os carros 68, 86, 75, 36 É bom, é bom, é bom você jogar na lama, pô É bom, é bom, é bom Eu só senti o atrito assim, ó Iá Vou pedir o cara pra dar uma consertada no meu carro ali, beleza, bom Certo, irmão Pô, mecânico, consegue dar uma consertada no meu ali também? Conseguo, consigo Aquele ali, ó Banheirão aqui Aê, aê, aê Ó, fala lá Ô, mulher tá na garagem, hein Tem mecânico aí, pô Ô, mecânico é esse aí que tá dentro do carro Não, pô Eu vou mandar consertar o teu, não? É, seguinte, eu percebi É, tinha dois rapazes vindo da federal querendo falar com o senhor É, o quê? Dois rapazes o quê? Da federal querendo falar com o senhor Ah, sim, agora? É, eles vieram aqui enquanto, eu tava ali agora ali Eu ia falar com o senhor, né, eu sei com o senhor, né, porque o senhor é da concessionária lá do que eu trabalho Daí eu só tô repassando o senhor Sim, sim, sim Ah, eu não vi não, não chegou, não vi ninguém não me chamar não Mas qualquer coisa, qualquer coisa eu falo lá com eles lá depois É, eu falei pra eles assim, que provavelmente o senhor é ela depois lá na concessionária Eles querem esperar lá, qualquer coisa Sim, sim, depois eu vejo lá com eles lá Ah, tá certo Muito obrigado aí, valeu Tranquilo, valeu, cuidado Tranquilo, tranquilo O federal tá querendo falar comigo Provavelmente é um negócio lá do Que o advogado já agilizou já, velho Rapaz, o advogado é bom, hein Bicho, já deve ter ido lá agilizado, mano E eu creio que seja isso, né E eu não tô fazendo nada de errado ainda Bora, bora, bora Agora sim, agora eu já botei cinquentinha aí pra aquecer o pessoal Foda que eu sou visado aqui agora, né Todo mundo vai querer vir em mim essa merda Tentava achar um ponto estratégico aqui que ninguém consegue vir, tá ligado Acho que as pontas são uma coisa boa, velho E esse nitrão Ah, não dá pra ver aqui, velho, que merda Mas tô com um nitro gigantesco ali dentro, olha lá O carrinho é sinistro, fi Agora sim, mano, ó Reposicionando Reposicionando, vai começar de novo, hein Vamos ver quanto é que a gente vai ganhar O negócio é tentar evitar batida ao máximo, velho É evitar batida Não adianta eu bater, tá ligado? Porque se eu bater, mesmo assim vai danificar o carro Então a parada é É não bater, velho Fugir Irmão, vou quebrar seu carro se você ficar na minha frente, tio Eu não quero bater não, mas Aqui eu tô pensando em ir pra esquerda e quebrar aquele carrinho pequeno já, mano Eu acho melhor, hein Porque aquele carrinho pequeno tem muita vantagem Vamos lá, mano Vamos começar, fi Vou começar buzinaço aqui agora Olha o buzinaço, tio Vai Engraçado que eu botei capacete dentro do carro e fica sem, né Que é o principal Aí quando acaba, sai do carro e fica o capacete Nossa, aquele carrinho que tá ali, mano Aquilo ali eu não aguentar não que ele acabou de chegar lá Foi, 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 foi Já largado, já largado, irmão Aquele ali passou direto Beleza, esse aí bateu forte, mano Filha da mãe, focou em mim, esse aí Vou bater na traseira aí do carro, vai Bate na traseira do carro aí Já morreu meu carro Que isso, eu nem comecei, já morreu Os caras focaram em mim, esses porra Ô bicho desgramado, velho Caraca, eu sabia, mano Que ele ia focar em mim, uns filha da mãe, né, velho Vamos ver, vamos só acompanhar aqui então Bom que a gente fica vendo tudo, ó Cadê, tem uma câmera aqui, consigo ver de cima, velho Ah, mas fica meio ruim Vamos ver a bateção aqui, xixi A porrada vai comendo ali, ó O jipim já tomou uma Que isso, velho Aqui já parou, já morreu também Nesse carrinho aqui que eu achei que ia morrer rápido Tadê ainda Ó, esse chegando, esse do meio ali, ó Quase Ô amigo, você tá querendo concessionário agora Não dá, velho Ah, esse cara que chama concessionário Deve ser o... Os caras da polícia federal, mano Nossa, só depois aqui, filho Só depois Vamos saber disso aí Deixa acabar isso aqui Que a gente vai lá ver o que é Beleza, beleza Tô parado, calma Meu carro morreu Meu carro já morreu Caralho, os caras tão querendo bater até no meu carro Já tá ruim, velho Esse aqui tá só rodeando Ele tá pegando a moita Nossa senhora Rapaz, isso tá demorando mais, hein Ó, tomou Minha mãe do céu Jogaram o jipinho fora, mano Saiu pra fora, acabou, mano Acho que saiu pra fora, acabou, velho Caralho Esse ventinho ficou maneiro, cara Só que eu peguei o carro errado, velho Eu achei que esse carro aqui ia durar mais Só que durou menos, velho Morreu, morreu É, só tem mais alguns Cinco carros ali, velho Eles tão vindo na minha direção Essas porra, aí, aí, ó Meu Deus Meu carro já morreu Ih, morreu ali Morreu Eu vi a fumacinha e já era, mano Já vi a fumacinha Sabe que dá tempo de eu ficar em cima do meu carro? Dá, dá Ó, deixa eu ficar em cima do meu carro aqui Bom que aqui a gente tem uma visão melhor Só não pode bater no meu carro Ih, ficou dois, mano É o ganhador Eu vou dar só pro primeiro Vou dar só pro primeiro Ah, eu vou tá fugindo, ó Aquele carrinho verde é muito bom, mano Ele é rápido Cara, não é muito safe ficar aqui em cima desse carro, não Toma Ah, o carro daqui do cara tá fumando É o motorzão também Tá vi? Que briga é essa, mano? Não vai acabar não, tio Cuidado Cuidado Cuidado, seus porra Minha mãe do céu, vai Saber que ia dar ruim isso aqui E perdeu, ó lá Morreu o carro Ganhou o carro Ganhou, viu Boa, boa Quase Quase um assassinado aí, mas foi boa Os caras, os caras, os caras é louco, velho Os caras é louco Os caras no meio da pista, mano Cê tá doido Os caras é tudo louco É, gostei, gostei, gostei Cadê o rapaz que ganhou? Ali, ó Tá ali, tá ali, tá ali Só fugiu, só fugiu Que branca campeão Ih, uh Que branca campeão Cara tá fugindo, porra Fala pra ele que acabou já Ô, Foquinho, vem cá É, campeão Boa, boa O cara ganhou aí, mano O carrinho do cara Agora que acabou, porra O cara ganhou, porra Parabéns, parabéns Parabéns aí, goi Salve todo mundo Valeu, valeu, rapaziada Valeu, cara Cadê o organizador? O organizador é aquele lá, esse mole lá do caminho? Tá, porra É um dos Vou passar o dinheiro pra ele e passa pro rapaz aí, calma Ah Opa, falei Vou passar o dinheiro pra você aqui Você passa pro rapaz que ganhou lá Beleza, beleza Já até passei pra ele já Mas nem esquenta Ah, você já passou já? Já passei, fica tranquilo Fica tranquilo Ah, tranquilo, Toninho Opa Estão chamando, acho que o senhor lá na concessionária Tem um monte de Deu barba, deu barba, patrão Polícia federal lá Quero O André Eu vou lá, só que tem que acertar o carro ali Consegue acertar ali, não? Bora pra lá, André Muiu, deu barba, André Deu barba, André Fugiu, André Bora, vamo lá, vamo lá Pode meter a mão aí Valeu, valeu aí, rapaziada Valeu, valeu É, vamo lá ver o que a polícia tá querendo lá Onde que eu vou sair aqui? Ah, tá, é por lá que sai Vamo saindo por aqui, tranquilamente Só que antes eu tenho que passar lá na casa Botar uma roupinha, tá ligado? Vou passar lá na casa Botar uma roupinha Aí depois eu vou passar lá Peraí, paraí, patrão Peraí, paraí Preciso falar contigo urgente Urgente Eu? Eita, pô Pé, Samu Encostal ali, patrão Encostal ali É, sério, sério Papo reto, papo reto Encostal ali Onde é que é? Meu Deus Só que esses moleques estão fazendo, Amado Tô vendo que fizeram alguma merda E vai sobrar pra mim isso aqui, quer ver? Opa, fala aí Ô, patrão Deu barba lá na concessionária, tá ligado? Que barba? Esse PF brotou lá e quer falar com o dono ou com o gerente Sim, sim Tá ligado? Que que tem isso? Se der barba Qualquer BO que der lá Vem nós estar juntos, tá ligado? E BO o que, pô? Tem BO ali ou não Vai dar BO Pode crer então, patrão Mas se der BO Nós estar juntos aqui, ó Vai puxar o cano e vai dar Tranquilo, tranquilo Tem nada não, tem nada não Não, vai lá, nós vai lá Tranquilo Precisa só chamar, pô De boa, de boa Os caras tão assustados por quê, mano? Só porque a polícia deve estar indo lá, mano É normal O cara da advogada não falou Que era o PF lá aqui, ó Só que antes eu vou trocar roupa, tá ligado? Eu vou trocar roupinha Vou ficar safe Eu não vou com essa roupa lá pro local, né, mano? Meu Deus Só que que será que esses caras fizeram, mano? Essa eu tô curioso, mano Que eu não fiz Eu não tenho, tá ligado? Deve ser negócio do hospital lá Se não for isso Eu não sei o que é, mano Isso aí que vai sobar pra mim, né? Que eu sou a dona da porra do lugar lá Vamos ver o que vai dar isso aí, mano Pra tá esse alvoroço aí Deve ter dado alguma merda, mano Certeza Aí vai sobar pra quem? Pra nós, né? Deixa eu trocar a roupa aqui Que eu vou lá, velho Chegando aqui na casa aqui Tranquilamente Já botei meu terninho branco aqui Já tomei meu banho E é o seguinte Espero que vocês tenham gostado do vídeo É, deixa aquele like Compartilha Amanhã vocês vão ficar sabendo O que é que tá acontecendo, demorou? Então deixa aquele like Compartilha Valeu, falou E fui, velho Você é a shadow to my life Did you feel I know the star You fade away Afraid I'll lay my side of sight When I see you I know Where are you now? Where are you now?